Antes mesmo de começar seu próprio negócio, Josileia, de 27 anos, precisou dar uma pausa após descobrir que estava grávida e de gêmeos. Em meio a tantas mudanças no período de gestação, depois do nascimento, Josie acabou sofrendo uma depressão pós-parto. Para mim foi um susto muito grande, então toda essa trajetória até aqui começou desde o início da minha gravidez. Eu não esperava estar grávida e não esperava ser mãe de dois. Quando os bebês nasceram, muita coisa mudou. O sentimento que eu sentia de angústia passou a ser medo. Eu chegava perto deles, eu ficava me sentindo culpada por não estar me sentindo plena, feliz. Aquela coisa de que toda maternidade é a romantização da maternidade. Porque é por conta de mulheres que se fazem de super-heroínas, que vai engolindo, que vai deixando passar, que vai se calando por medo de pai, de mãe, de falar que é mimimi. Porque a gente vive numa sociedade, infelizmente, que ainda preza que a mulher é super-heroína e a mulher não é. Infelizmente, essa doença é bem comum entre as mulheres. Além de aparecer nos primeiros dias após o parto, ela também pode surgir durante a gravidez. Quando a gente foca na questão depressão puerperal, como o nome diz, no puerperio, ou seja, depois que a paciente ganha bebê, a gente tem a causa principal que seria o abrupto abaixamento de dois hormônios principais que estão sendo produzidos com bastante intensidade na gestação, que é o estrogênio e a progesterona. Então, quando a paciente ganha bebê, dia pro outro, esses níveis hormonais abaixam demais. E daí acontece uma alteração nos neurotransmissores cerebrais dessa paciente, fazendo com que você tenha alguns graus de estado depressivo no período puerperal. Em alguns casos, principalmente pacientes que tenham tendência a essas alterações emocionais no pós-parto, pode aparecer durante a gestação. Normalmente, a gente nota, a partir do segundo para o terceiro trimestre, são pacientes que a gente já fica mais atento, que têm uma certa tendência a desenvolver a depressão puerperal. Um estudo revela que uma a cada quatro mulheres já tiveram sintomas de depressão pós-parto, mas dá para resolver ou diminuir com acompanhamento durante a gravidez. A gestação é um binômio, mãe-filho, mas tem também o pai, que tem que ajudar nesse processo. É o casal que está grávido. Então, é importante conversar com o marido para acolher essa mãe, para oferecer ajuda no pós-parto imediato, para fazer com que essa paciente tenha menos chance de desenvolver uma forma mais grave de depressão por parto. Recuperada, a mãe do Davi e da Luísa criou a página Léo e os Gêmeos no Instagram. Com pouco mais de 5 mil seguidores, Josi consegue ajudar mulheres que sofrem ou já sofreram desse mal. Conversando com outras mães, eu vi que esse sentimento era uma coisa que quase todo mundo à minha volta, que é mãe, vivenciou, mas que se calaram, que deixaram passar. Não tem um amparo, uma rede de apoio que possa ouvir, que possa conversar, que possa, sabe, desabafar, falar, não, eu estou com você. Aqui ela posta frases e vídeos da sua rotina. Eu te darei qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. É, mas eu quero isso aqui, menos isso aí. Mas não era qualquer coisa. Não, é que isso aí não tem como não. É que eu só queria isso mesmo. É que não está na hora ainda. E quando que vai estar? Mulher, escolha outra coisa aí. Se eu conseguir ajudar uma mulher, incentivar uma mulher a procurar ajuda, a contar o que está sentindo, eu já fiz a diferença no mundo. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti